Olá amiguinhos, bem-vindos ao Zig-Zag e a Stray. Super mega like. O primeiro episódio foi fantástico. Eu adorei. Tu gostaste? Opa, se ainda não viste, linkzinho na descrição com tudo. Nós somos um gatinho que andamos aqui perdido no mundo. Perdemos-se da nossa família, dos nossos manos, sei lá, dos nossos pais. Era dos nossos gatinhos com quem nós vivíamos. Queremos ali numa ravina enorme. Tens aí no episódio anterior, foi muito fixe. E agora, no finalzinho do último episódio, fugimos dos robôs malvadões. Sei lá, mini robôs malvadões. E viemos aqui ter. E agora, temos de encontrar de novo a nossa família. É o que nós vamos ter de fazer. Tu ajudas-me desse lado com esse super mega like. Bora, vamos a isto. O jogo está muito fixe. Ah, eu acho que vale a pena. Eu acho que o jogo vale a pena. Bora, isto cada vez vai sendo mais difícil, de certeza. O primeiro episódio até foi, foi bastante fácil. Eu consegui, consegui resolver os puzzles todos com alguma facilidade. Agora, aqui não sei como é que vai ser, mas... Aqui não sei mesmo como é que vai ser, mas... Para já... Ok, para aqui. Agora, para a frente. Para a frente. Vamos aqui, em cima destes aros condicionados e destas... Estava ou não cai, meu? Como assim este estava ou não cai? Ok, está em cima do tubo. Do tubo ali para cima. E agora deve ser para cima daquele tubo ali à frente. Ok, eu pensei que até estava longe demais, porque não ia conseguir saltar, mas não. Correu bem. Ok, tábua para baixo. Mandamos a tábua. Bora. Vamos a isto, amiguinhos. Super mega like. Linkzinho na descrição. Na descrição. Com tudo que ainda não viste. Foco até me faltam criar algumas paulas. Abraza às vezes. Eu tive o fim de semana também muito complicado, amiguinhos. Andei aí numa... A ajudar aí na organização de um dos eventos ERCs aqui em Portugal. No meu outro canal, CarTrucksForFans. Se tu ainda não conheces, tens linkzinha em descrição do meu outro canal. É um canal de carrinhos telecomandados. E eu costumo ir aos eventos e captar algumas imagens espetaculares. E espero que tu gostes. Passa lá. Dá também uma vista de olhos. Está fixe. Eu gosto. Eu gosto. E depois é muito fixe os carros, não é? E quando tu fazes o que gostas. É espetacular. Meu. E eu agora? A bola, a bola, a bola, a bola. A bola, a bola, a bola, a bola, não. Eu acho que é para ali. Ou seja... Ah, não estava fechado. O vidro não estava fechado. Bora. Caraças. Água por todo lado. Bora. Aqui para baixo. Água por todo lado. Temos de ter cuidado. Não sei se isto iria lá para apanhar uns sustos ou não. Eu acho que não. Não é aqui por cima. Não é aqui por cima. Ok. Assim se calhar já conseguimos ir para aquele telhado ali. Não sei. Vamos ver. Já conseguimos pois. Bora. Ah, cara. Eu acho que eu estou sentindo na câmera. Não, cara. Olha lá, não correu muito mal, podia ter sido pior, podia ter sido pior. Ok, já não temos caminho para ali, temos de voltar para trás. Aqui não dá para passar, temos aqui um posto, uma viga, sei lá o que vocês quiserem chamar. Para cima do sinal, luminoso, telhado com ele, aqui para cima. Ok, ok, não dá para ir para ali, como não dá para ir para ali? Estão pertinho, como é que não dá? Ok, temos de ir mais para cima, é mais para cima. Ok, tábua, tábua. Oh meu Deus, já bati aqui no microfone e tudo. Agora já podemos. Ok, mais um saltinho. Caraças, eu sou gato profissional meu, não sei gato. Eu é que não sabia, mas eu sou gato profissional. Gatão, sou gatão, gatinho, gatão. É isso mesmo. Ui, caraças, o que é que ele ia caindo? Escadas, escadas não dá. O gato não sobe escadas não. Ah, mas passa aqui no meio das grades. O gato passa no meio de todas as grades que existem, não é? Ok, temos ali uma ventoinha no último episódio. Tivemos de parar uma ventoinha. Eu não te vou dizer como é que foi. Tu vais lá passar para ver se tu quiseres, ok? Esta ainda foi mais fácil, meu. No outro tive de pensar um bocadinho. Esta foi mais fácil. Eu vou levar isto. Não sei. Tenho a sensação que isto pode ser preciso. Apartamento. Agora estou num apartamento abandonado, meu. Ah, e já perdi a cena que tinha na boca. Portanto aquilo não vai ser preciso. Vamos passar aqui nas fitas. Ah, eu estou a estragar a carpete, caraças. Bola, bola. Eu vim dali. E agora vou para onde? Preciso de ajuda. E o gato carrega na porcaria das teclas com os pés. Corpo necessário para download. Corpo necessário. Passar porta. E o meu gato sem querer abriu a porta. O gato não. O gatinho. O gatão que sou eu. Amiguinhos. Gatinho, gatão, gatão, gatinho. O gatinho zig-zag. Esta porcaria. Eu bem sabia que era preciso porcarias para aqui. Eu vi logo. Eu vi logo. Aqui está uma. Ela deve ser daqui para aqui. Não. Não. Ok, só uma cena daquelas para encaixar. Olha, olha e sai dali. Olha. Aqui está outra não. A mais, a mais. Poxa. Não podia ser. Ok, aqui já desencaixei que estava. Aqui em cima há alguma? Não. Aqui em cima não há nenhuma. Já liguei duas. Faltam outras duas tomadas. Ok, aqui está outra. Bora, salta cá para baixo. Cuidado. Mas os gatos... Cuidado o quê? Os gatos conseguem saltar bué alto? Não. Os gatos conseguem saltar bué alto. Falta um. Falta um. Falta um. Falta um. Aqui não está dentro do ca... Ah, está ali em cima. Ah, temos de pôr isto. Temos de pôr isto. Temos de pôr isto para lá e depois já dá. Está lá mais uma fonte de energia em cima, amigos. Ok, vamos ver o que é que vai acontecer. Prepara-te burrar a cueca. Não. Não. Este jogo não dá para burrar a cueca. Uma porta secreta, meu. Abrir isto aqui uma porta secreta. Oi, oi. Está aqui um roboque. Um roboque. O que é que diz ali, meu? O que é que diz ali, meu? Sei lá. Aquilo é uma língua estranha, meu. Nem é inglês, nem é português, nem é nada. Não dá para bur advocacia. O que é que aconteceu ali que a cabeça do robô ali? Isto é uma nova cabeça, ok. O meu Akasha O 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 Não percebeu nada o que ele diz Funcionou, estou livre, obrigado Eu não acreditei nas câmaras, um gato na cidade morta Eu não me lembro do meu nome, parece que a minha memória está corrompida Fiquei preso na rede eletrónica por muito tempo Sei que trabalhei para um cientista que vivia aqui Por enquanto podes chamar-me de B12 E o que está escrito é o que está escrito na minha carapaça Ou carcaça Acabem, mas o gato não chama-me, não fala A cidade morta é perigosa, mas parece que te safas bem Vamos sair daqui, segue-me Vamos seguir o robô Eu compreendi porque eu sou um gatinho gatão Muito obrigado por estares aí porque este episódio vai acabar Se quiseres ver mais, linkzinho na descrição E subscreve o canal para estar sempre atento Ok, vem, ativa o sininho para receberes também a notificação de todos os vídeos novos Muito obrigada Fui!